Cogna! A ação saiu de R$2,33 e foi ao R$2,90 uma alta de mais de 24% e está em forte alta no dia de hoje. Nós falamos aqui que o pessoal da Ponta Comprada ia entrar no R$2,68 e o pessoal entrou, rapaz, e está colocando um dinheiro no bolseto. E aí, você tem essa ação? Quer ficar por dentro da próxima oportunidade? Então se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e nos siga no Instagram. Em Dom B3 você fica sabendo o quê?